Meu nome é Maíra, sou de São Paulo, Brasil, e o meu sonho verde é que a gente possa levar tudo que a permacultura ensina para os movimentos sociais que lutam por habitação, terra, sobrevivência, para poder fazer uma vida mais justa e autônoma, num sistema que é muito desigual, e que assim a gente possa junto construir formas de viver autônomas que possam conquistar a liberdade. Então eu vim pegar uma grande ideia de levar o pneu.